A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estão inovando para levar o real virtual, o Drex, a mais pessoas, mesmo em áreas e a internet. Através de soluções em desenvolvimento, as instituições pretendem viabilizar pagamentos offline via celular ou cartão. O objetivo é atender 16% da população brasileira que não tem acesso à internet e facilitar o acesso a serviços financeiros, como o recebimento do Bolsa Família. As soluções ainda estão em desenvolvimento e ainda não há data definida para o lançamento.